Olha aí, passei reto, saiu o freio, saiu o freio cara Opa, opa, eita nozinha Hoje tá gostoso aqui, tá fresquinho, choveu na semana Ué, ué Labirintite tacou Oba, olha o meu pedal de freio Pegou ali Passei reto, saiu o freio, saiu o freio cara Eu acho que eu não sangrei Fazia as coisas correndo né velho, essa semana foi embaçada Que estranho velho Meti a mão no freio e não parou não Agora ele freou, ó Tem que bombar Ah, o calão que tá dando trabalho de novo Tava freando legalzinho cara As vezes ela escapa do encaixe ali ó Aí você aperta Ela não corre Aí agora freou não Tá freando não cara Vai ter que arrancar Duro que o carro tá longe aqui né Tem que arrancar a pinça e dar uma olhada Se ela tá travada Travada fora Você não tem ferramenta aí não né Branco Você tem chave 12-3 aí Vamos ver aí Se eu tiver aí Boa noite Boa noite Eita nóis, andou na água, o trem fica bom. O morro do pau caído, foi o Bituca, vamos ver lá para descer. Foi assim que eu caí. Manda! Vamos ver o Bituquinha, se vai bater a cabeça. Eu tomei um capote aí de tudo. Vamos lá, vamos lá. Eita nóis, eita nóis. Eita nóis, eita nóis. Eita nóis, eita nóis. Eita nóis, eita nóis. Esse é o calango. Eita nóis, eita nóis. Eita nóis. Eita nóis, eita nóis, eita nóis, eita nóis. Tá chegando a cachorrinha do verbo. Hoje vai dar capote bom lá, hein? Eita nóis, eita nóis. Eita nóis, eita nóis. Eita nóis. Eita nóis, 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 eita nóis. Obrigado.